Quinta-feira em Três Lagoas a temperatura mínima registrada foi 13 graus. E olha, como eu e Israel estávamos falando, a sensação térmica só você que levantou ali por volta das 4, 5 da manhã pode sentir, viu? Porque sensação de 11 graus aqui em Três Lagoas. E a máxima prevista para hoje é de 29 graus. Então, temperatura ainda agradável aqui em Três Lagoas, hoje o sol resolveu sair aqui na nossa cidade. E é isso que nós vamos dar uma olhadinha lá fora neste exato momento, com as imagens do nosso repórter cinematográfico Alfredo Neto. Olha só, céu aberto aqui em Três Lagoas, algumas nuvens ainda em algumas áreas das cidades, porém, gente, hoje o sol já deu aquela esquentadinha. Olha aí, imagens da nossa avenida Antônio Trajano, próximo ali à Catedral, à Sagrado Coração. E olha, está fresquinho, está na sombra, a gente costuma dizer que assim, na sombra está frio, no sol está quente, né? Mas olha, você que tinha roupa para estender hoje, tinha algumas roupas para lavar, aproveita esse solzinho. Porque amanhã as temperaturas voltam a cair novamente. Nós vamos acompanhar aqui no nosso painel como que fica o tempo amanhã aqui em Três Lagoas e nas demais cidades da região leste. Olha só, tempo nublado em Três Lagoas, mínima de 16 e máxima de 26 graus. É, não vai cair tanto, mas, né? Em compensação com hoje, vai estar um pouquinho mais frio. E a diferença também é que será de tempo nublado. Brasilândia também, tempo nublado, mínima de 15 e máxima de 24 graus. Em Água Clara, mínima de 18 e máxima de 28 graus. Por lá, tempo nublado também. Ontem nós estávamos falando a respeito da amplitude, né? Ontem ela estava bem pequena, né? A máxima nossa foi de 21 graus. E olha, amanhã 16 e máxima de 26. Então, já começa a aumentar a amplitude térmica aqui em Três Lagoas e nas demais cidades. Vamos ver a parecida do tabuado. Mínima de 18, máxima de 28. Lá já tem previsão de um solzinho. Paranaíba também tem previsão, né? De sol entre nuvens. Mínima de 17 e máxima de 29 graus. Inocência mínima de 16 e máxima de 27 graus. Inocência também o tempo nublado amanhã, sexta-feira.